É na hora da selfie! Ela falou selfie? Agora é minha chance! Você gosta de bolhas? Ha! Parece bom, não é? Oh! Te peguei! Hihihi! Isso te incomoda? Me passa a parar! Por favor, não aguento mais! O que você tá fazendo? Para! Você vai me deixar assim? Ha! Você não vai se sapar dessa! Ainda bem que não é muito apertado! Ufa! Espera! Já sei! Talvez eu possa criar algo legal com esse negócio! Bolhas coloridas, alguém quer? Basta preencher as bolhas com tinta! E a melhor parte? Sem bolhas estourando! E olha o que eu fiz! Uma carinha feliz e fofa! E eu posso pendurá-la bem aqui! Onde ela foi? Legal! Ah! O jardim está lindo hoje! Uh! Uma maçã direta do pé! Olha só todas essas frutas lindas esperando para serem colhidas! Ei! Você vê o mesmo que eu? Ela é tão fofa! Tem um cheiro tão delicioso e doce! Ah! Meu Deus! Ah! Eu não acredito! Olha esse arranjo lindo! Minha nossa! Essas flores emalduram o espelho! Uau! Olhe pra isso! Ela realmente ama aquelas flores! Ah! Eu não acredito! Eu vou ter que dar outra olhada! Isso não pode ser! Eu pode! Eu fiquei mais jovem! Ah! Eu era tão bonita naquela época! Você acha que é um espelho mágico? Não sei! Ah! Me sinto completamente inspirada agora! Onde ela está indo? Não importa! É melhor eu checar o meu espelho! Hum! Por onde eu começo? Ah! Você vai me pintar? Ok! Espere um segundo! Posso fazer algo melhor! Prometo! Ah! Sim! É isso que eu quero fazer! Uma pincelada aqui! E aqui também! Sim! Sim! Me pinte como se eu fosse uma daquelas galotas francesas! Ou algo assim! Que dia maravilhoso! Sim! Você está sendo a musa perfeita, vovó! Talvez se eu tentar preencher um pouco a minha pele! Hã? O que é isso? O que você quer? Você terminou? Ok! Aqui está, vovó! Esse é o seu retrato! O quê? Você não viu meu reflexo no espelho? Espere um segundo! Sai daqui! Preciso de espaço! Show! Ok, vovó! Fique aí mesmo! Hum! Preciso tirar algumas medidas aqui! O quê? O que você está fazendo? Consegui! Agora eu só preciso colocar meu punho na tela! E traçar meus dedos aqui! Ótimo! Vou começar a adicionar nesta forma! Esse pequeno redemoinho pode descer assim! Vou continuar o padrão aqui também! E adiciono um pequeno arco! Mais alguns pequenos redemoinhos de cabelo aqui! É a vez dos olhos! Dois, é claro! Muito bem! Agora as sobrancelhas! E começarei pelo nariz! Vou adicionar uns corações também! E é chegada a hora de um pouco de cor! Vou começar com o amarelo! Ela vai ser uma loira bonita! Assim como aquele reflexo! E acho que vou lhe dar olhos azuis pra combinar com esse cabelo loiro! O lenço pode ser vermelho! Acho que os lábios podem combinar com o laço! Vou fazer bochechas rosadas e jovens! Não posso esquecer de preencher os corações! Aham! Feito! Ei, vovó! Terminei o seu retrato! Ok, me escute! Leve esse retrato pra mostrar pra vovó! É assim que ela pensa que se parece! Troque pelo espelho! Tudo bem? Então pega aí! Vá até lá! Olá, vovó! Aqui está mais um retrato seu! Ai, meu Deus! Muito obrigada! Bem, você pode ficar com ele se eu puder ficar com o espelho! Eu? Ficar com o meu espelho? Ah, não sei não! Ah, não sei se está funcionando! Eu preciso daquele espelho! Ah, ok! Tudo bem! Vou fazer essa troca! Ei! Eu peguei o espelho! Exatamente como você queria! Sim! Muito obrigada! Ah! Hã? Que raios! É assim que eu me pareço? Eu realmente tenho um nariz de porquinho! Ah! Você tem uma ideia legal pra uma obra de arte, mas não sabe por onde começar? Não se preocupe! Temos alguns pequenos truques úteis para transformar ideias comuns em verdadeiras obras-primas! Vamos deixar essa criatividade fluir! E agora, um cubo mágico! Isso vai ser difícil! Uma régua e um lápis! Hum, já sei! A régua vai me ajudar a fazer um monte de linhas retas! Esses ângulos fazem tudo ficar 3D! O que o Nick tá fazendo? Como ele consegue fazer algo tão legal? É só girar o papel? É um pouquinho mais complicado do que isso! Com o sombreamento certo, as coisas podem ficar bastante dinâmicas! Tá vendo? O lápis faz um grande contraste! Quase lá! E agora... Um pouquinho de sombreamento! Quase não dá pra ver! Essa sombra dará a impressão de que eles estão saltando do papel! Isso! Como ele consegue fazer isso? Tá saltando do papel! Que legal! Pronta pra brincar? Fique aqui! Lá vamos nós! Ah, eu quero tentar também! Veja só! O que é isso? Se move! Uau! Parabéns, Nick! É como se eles estivessem vindo até mim! Deixa eu me aproximar... Olha! O que ela tá fazendo? Ah! Veja todas essas cores flutuando! Já tô ficando tonta! Só mais uma pirueta... E... Prontinho! Ah, não! O que foi? Tem algo no meu rosto? Ah, é como uma maquiagem abstrata! Nunca vi nada parecido! Ufa! É hora da selfie! Ela falou selfie? Agora é minha chance! Você gosta de bolhas? Ha! Parece bom, não é? Oh! Te peguei! Hihihi! Isso te incomoda? Me faça parar! Por favor! Não aguento mais! O que você tá fazendo? Para! Você vai me deixar assim? Ah, você não vai se sapar dessa! Ainda bem que não é muito apertado! Ufa! Espera! Já sei! Talvez eu possa criar algo legal com esse negócio! Bolhas coloridas, alguém quer? Basta preencher as bolhas com tinta! E a melhor parte? Sem bolhas estourando! E olha o que eu fiz! Uma carinha feliz e fofa! E eu posso pendurá-la bem aqui! Onde ela foi? Legal! Ah! Isso ficou tão fofo! O Matthew vai adorar! Ah! Talvez não! Preciso consertar! Excelente! Eu não tenho borracha! Tudo bem! Devo ter uma no meu estojo! Cadê? Eu sei que eu tenho uma! Espere! Psst! Gina! Posso usar sua borracha? Por favor! Claro! Aqui está! Opa! Ei, e você? Obrigada! Eu agradeço muito! Exatamente o que eu preciso! O Matthew ainda está com ela! Eu vou vê-lo! Ele vai ficar tão surpreso! Uff! O Matthew mora longe! Pelo menos eu não vou precisar tomar um banho mais tarde! Eu deveria ter trazido uma jaqueta! Mal posso esperar pra vê-lo! O quê? Você está tão bonita hoje! Eu não acredito! E com a minha borracha? Isso é terrível! Maldito Matthew! Como ele pôde? Nunca mais vou emprestar minha borracha pra ele! O que eu vou fazer? Gina! Desde quando você está aí? Use o apontador! Como? Espere um minuto! Já sei! Obrigada! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vou começar virando o apontador! Agora vou cobrir a parte de baixo do apontador com cola! Vou preenchê-la até em cima! Agora espero esfriar! Isso deve resolver! A cola vai apagar o lápis! Está funcionando perfeitamente! Agora posso terminar meu desenho! Achei que poderia ajudar! Eu te trouxe isso! Oh! Ele é tão fofo! Eu sinto muito! Hã? Temos uma folha de papel! Oh! Algo está acontecendo! Lá vem a magia de novo! Veja! É uma casquinha de sorvete! Que fofinha! Parece bem gostosa! Eu queria uma casquinha de sorvete de verdade! Oh! Não brinca! Ei! Deixa eu ver isso aqui! Vai ser divertido! Oh! Sem mãos de novo? Que chatice! Tudo bem! Eu tenho minha mão e meu pincel! Pronta para pintar! Acho que vou começar pelo vermelho! Hmm! Vou pintar esse sorvete! Vai ser bem legal! Estou usando cores diferentes em pontos nessa imagem! Tem o vermelho, amarelo, azul e principalmente branco! E agora vou adicionar um pouco de água e deixar que se misturem! Hmm! Olhe para ela usando livremente toda essa tinta! É melhor eu começar! Acho que não há nada a fazer a não ser usar minha boca! Eu sei que consigo! Legal! Só tenho que começar a adicionar alguns pontos de tinta no papel! Preciso de um pouco dessa cor também! Talvez acrescente um pouco dessa cor aqui! Oh! Oh não! Está ficando terrível! Bem! Acho que inventei algo novo! Tcharam! Pelo menos é colorido! É o que eu penso! Acabei a minha casquinha de sorvete também! Veja! A técnica de esfumar que usei ficou ótima! Eu amei! Uou! Virou um sorvete de verdade! Bem como esperávamos! Parece muito com a casquinha de sorvete que pintei também! Hora de provar! Espero que seja bom! E é! É muito bom! Aposto que você queria ter um sorvete... Hã? Quem é aquele cara? Confira a roupa dele! De onde ele saiu? Devemos dizer oi! Ei! Suquinho! Oh! Braços nus? Oh! Sem tatuagem! Sem amizade! Vou contar para o professor sobre vocês! Sem tatuagem? Que ridículo! Professor! Você não vê que estou trabalhando aqui? Primeiro passo feito! Agora o que vem a seguir? Mãe! Ninguém na escola gosta de mim! Quanto custa para fazer tatuagem? Não! Nem pense nisso! Mas talvez algo menos permanente? Você gosta de estrelas, não é? Isso é muito menos doloroso do que uma agulha! Mergulhe na água e faça muitas outras formas! Vamos para outro mergulho! Podemos fazer uma tonelada de desenhos! Vê como flutuam? Espere! Olá! O que você está fazendo? Ai! Uou! Refrescante! Esse sou eu? Faça também nos meus braços agora! Faça uma aranha! Não, mãe! Eu não quero voltar! Oh, cara! Eu não posso acreditar nisso! Ei, pessoal! Vejam! Eu também tenho tatuagem! Estão vendo? O quê? Ei! O garoto é um de nós! Olhem! Uou! Essas são insanas, cara! Onde você fez? Eu sou minha mamãe! Essa é a mãe mais legal de todas! Com licença! Voltem aqui! Nossa! Tchau! Um, dois, já! Oh, quase! Eu vou resolver isso! Com o giro da roleta! Quem era ela? Uh, foi tão estranho! Oh, veja a roleta! O quê? Uau! Isso pode ser complicado! Hum, pare! O quê? Vamos tornar isso mais interessante! Um, dois, três, já! Quanta tensão! Ah, não! Meu lápis! Tudo bem, eu tenho outro! Isso não está indo bem! Oh, qual é? Oh! Oh, que azar! Eu não tenho tempo pra isso! Oh, está demorando muito! Não preciso me apressar! O tempo está quase acabando! Sai daqui! Ei, mantenha seu lixo longe da minha arte! Embora isso possa ser útil! Vou começar desenhando uma bailarina! Vai ficar ótimo! Ela parece tão graciosa! E vou usar as aparas de lápis com uma saia! Estou muito feliz com isso! Ei, Ashley! O que você acha? Ai, eu perdi tanto tempo! Mas ainda posso terminar meu desenho! Me dê só mais um minutinho! Oh, cuidado aí! Sim, é isso! O que você acha? Ficou bom, não? Bom trabalho! Olhe para a ampulheta! Conseguimos! Toca aqui! Maravilha! Existe algo mais clássico do que uma natureza morta? Quer dizer, não deve ser tão difícil assim! Esse pop é divertido! Ok, como faço pra maça brilhar? Não é um mau começo, certo? Eu quero fazer isso pra sempre! Na verdade, não! Sai do meu caminho! Aposto que consigo resolver! Mas que tédio! O que ela tá fazendo ali? Pintando umas frutas? A situação tá melhorando! Ora, ora, ora! O que temos aqui? Hã? Espera! Algo tá faltando aqui! O quê? Vou começar de novo, eu acho! Quando ela vai terminar? Olá, maçã! Certo! Será que essa maçã se mexeu? Como vou atrapalhar assim? Super divertido! Ok, dessa vez vai ser ótimo! Licença! Eu não tô entendendo! Olá? Tem que haver uma explicação! Ei! Eu devia ter imaginado que era você! Volta aqui! Agora volta aqui! Você não vai a lugar algum! Pelo menos não até eu terminar de pintar! Ok, último! Agora posso finalmente pintar em paz! Onde eu estava? Ah, como assim? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Me deixa sair! Você mereceu! É mesmo? Não sei por que não pensei nisso antes! Eu posso traçar a sombra das frutas! Isso elimina todo o trabalho irritante de adivinhação! E assim posso colocar todo o meu foco nos traços! É a vez da pera! Essa forma pode ficar super complicada! Uau! Estão realmente conseguindo um resultado! O último está quase pronto! Basta preencher um pouco o fundo! Não posso esquecer de assinar também! Pode valer alguma coisa um dia! Tudo pronto! Não graças a você, irmã! Isso! Minhas mãos estão livres! Mas espera! Ah não! Eu tô bem! Uau! Quem poderia imaginar que a ciência era tão interessante? Ah, uma mensagem! Ah não! Esqueci o aniversário da Gina! Preciso dar um presente pra ela! Deve haver algo aqui que eu possa dar pra ela! Isso já é um começo! Agora só preciso encontrar um presente! Uau! Ai! Ei! Eu posso usar essa fita! Isso vai ficar doendo! Ok! Hora de ser criativo! Isso tá indo bem! Feito! Ficou incrível! Mas o que eu posso colocar aqui? Uma boneca? Hum... Ah! Outra boneca! Exatamente o que eu preciso! Não! Flores! Essa é uma boa ideia! São lindas! Hã? De onde vieram essas abelhas? Ah! Eu fui picada! Eu não posso arriscar! Esta sim é uma boa ideia! Você tá de brincadeira? De jeito nenhum! Uh... Vamos! Pense! Ah! Já sei! Eu posso fazer um diário pra ela! Comece com um caderno comum, abra a capa traseira, e comece a aplicar uma fina linha de cola ao longo da borda. Faça o mesmo na lateral na parte inferior da página. Em seguida, você precisará de um pedaço de fita rosa. Fixe a fita na cola. Repita isso com mais outros pedaços de fita rosa ao longo da parte inferior da borda. Depois de fazer isso, você precisará de uma fita verde. Cole tiras de fita verde ao longo da lateral da página. Não deixe lacunas, coloque uma ao lado da outra. Agora feche o caderno. Dobre a fita rosa sobre o caderno. Em seguida, passe a fita verde por cima e por baixo da fita rosa. Continue assim por todo o caderno com cada pedaço de fita. Você criará uma trama. Abra o caderno novamente, passe uma tira de cola na parte superior. Dobre o excesso de fita sobre a capa e cole. Certifique-se de pressionar bem. Aplique e cola ao longo da borda novamente por cima das fitas. Lembre-se de colocá-la apenas nas três bordas. Agora coloque uma folha de cartão sobre a cola. Faça um pouco de pressão para se certificar de que fique firme no lugar. Pronto! Um diário personalizado. Espero que a Gina goste. Eu estou pronto para o aniversário dela. Eu tenho algo para você. Uau! Papel picotado! Obrigada! Sério? Olha na caixa! Oh! É mesmo! Obrigada! Você é o melhor! Eu sei! Bem, acho que é aqui que estamos agora. Então, vamos ver o que está acontecendo. Ei! Como você está? Não nos falamos numa eternidade? Ah! Acho que vou fazer minhas unhas. Hã? Finalmente! Alguma coisa está acontecendo! Olha essa luz! Algo alienígena! Um óvni talvez está acontecendo! Que legal! Adorei! Mal posso esperar para ver o que mais vai acontecer. Espere! Eu tirei o sem as mãos? Qual é? Não é justo! Eu tirei uma mão e estou feliz assim! Hora de começar a desenhar meu pequeno alienígena. Aqui está a cabeça dele. Agora vou trabalhar no corpo. Não pode ser um alien sem braços. Dois, é claro. Então, desço para desenhar as perninhas. Agora os detalhes. Ele precisa de grandes olhos negros típicos. Um pequeno nariz e boca também. Agora ele pode levantar e se mover. Ela faz tudo parecer tão fácil, mesmo usando só uma mão. Ai meu Deus! É um alien de verdade bem aqui do meu lado! Ele está fazendo algo com o meu prato e um marcador. Hum, vamos ver o que ele fez. Parece que ele tentou desenhar um alienígena. Ei, Sr. Alien! Confira o que eu fiz no meu prato. Viu? Eu posso fazê-lo dançar quando a água se move. Cara, ele faz uns movimentos lindos. Modesto à parte. Eu arrasei. Você gostou? Aposto que sim. Sim, ele gostou! Uau! Olha que bolo espacial incrível! Nossa! Ele parece estar me oferecendo. Acho que entendi. Aqui, podemos trocar sim. Este pode ser o melhor bolo que eu já vi. Ela ganha um bolo e eu o que? Nada, eu acho. Nada além desse rabisco alienígena no meu prato. Ei, o meu prato. Você não quer esse também? Talvez em troca de um bolo? Não? Que raios! Você é quem desenhou! Não acredito nisso. Hum, isso parece ótimo. Eu vou dar uma mordida. Nyack! Hum! Esse bolo é de outro mundo! Estou feliz com essa delícia. O que está acontecendo? Como ela conseguiu aquele chocolate? Com licença, posso comer isso também? Não, não. Estamos aqui para um desafio. Vamos ver o que a roleta escolhe para o primeiro. Um Minion? Sério? Eba! Bem, ok. Aqui estão algumas bananas e um rolo de papel higiênico. O que temos que fazer com isso? Ei, olha só! Que fantasia ridícula! Ai, meu Deus, é mesmo! Mas ainda não sei o que fazer com esse papel. Não consigo entender. Ei! Espera! Sei exatamente o que devo fazer. Vou usar essa corda também. Muito bem! Já peguei meu copo d'água. E trouxe tintas também. Ok! Aqui está meu pincel e uma banana. É hora de arregaçar as mangas e trabalhar! Vou começar com uma caneta para poder desenhar na casca da banana. E agora vou começar a pintar. Vou usar o branco. Isso! Agora vou usar tinta preta. Preta é para fazer a pupila do olho, é claro. E agora vou usar o azul. Todos os Minions têm isso. Hum, muito bom. Já sei no que isso vai dar. Hora de fazer os dentes. Ele tem um sorriso fofo e engraçado. Vou pintar uma meia lua vermelha aqui para fazer a língua. Agora vem o macacão azul. Está ficando bonito. Isso! Missão cumprida! Meus Minions estão prontos. Nossa! Ei, olha só para mim! Sou um Minion! Uou! Ficou impressionante! Você está igualzinho um deles mesmo. Quanta engenhosidade! Estou satisfeita! Aqui estão os meus Minions. O que você achou? Bem, acho que você venceu. As bananas ficaram lindas. Parabéns! Você arrasou! Foi merecido! Obrigada! Muito bem, vamos lá! Ah, espere! Primeiro você, é claro. Espera aí, vamos juntas! Vamos ver o que a roleta vai escolher. Uh, um emoji sorridente! Mesmo? Isso! Eu posso usar uma mão! E você nenhuma! Agora vamos ver o que a magia nos traz. Espere, frasco com bico aplicador? Quer saber, Skye? Vamos pegar aventais para esse desafio. Beleza, agora estamos prontas. Talvez eu possa fazer a roleta escolher outra coisa. Vamos, vamos, vamos! Por favor! Ai, meu Deus! Funcionou! Eu não acredito! E agora eu posso fazer um sorvete, então. Ok, círculo pronto. E agora é melhor eu começar a fazer os olhos. Ele precisa de sobrancelhas também, eu acho. Sim, isso deve ser suficiente. Vamos com o azul! Vou desenhar essas lágrimas e preenchê-las com o azul. Está ficando bem, eu acho. Ele não se vai toda massa. Está começando a funcionar. Agora o vermelho. Só tem que pressionar um pouco. Vou controlar o azul assim. Nada mal considerando a situação. Tudo bem, é a vez do amarelo. Não se pode ter um smile sem amarelo. Eu só tenho que preencher todo o espaço com essa cor agora. Tenho que garantir que não fique nenhuma fresta sem cor. Só mais um pouco. E pronto! Hora de virar. Ai, meu Deus! Olha como está ficando bom! Oh, não! Estou com cocheira no nariz. Este não é bom! Estou bom! Oh, não! A tampa caiu! Ah! Você não é bom de tanto! Uh! Sim, é uma situação difícil, Skye. Eu sinto muito. Tanto faz. Tudo bem. Acho que acabei agora. Bem, aqui. Talvez eu possa usar a espátula para ajudá-la um pouco. Eu vou empurrar um pouco aqui. Não tem como ficar pior, eu acho. Aí, viu? Melhorou um pouco, né? Assim está melhor. Obrigada, eu acho. Vixe! Ela está tão mal-humorada agora. Mas, ei! Dá uma olhada em como ficou o meu. Não está lindo? Hã? Está muito escuro aqui. Eu estou com tanto medo. O que é aquela coisa ali, hein? Sai do meu quarto, por favor! Socorro! O que está acontecendo aqui? Um grande moço assustador! Você me acordou por isso? Um cabideiro? Não. Acho que era a minha imaginação. Boa noite. Desculpa. Está bem escuro. É só um cabideiro, né? Eu vou ficar bem. O quê? Ele voltou! Preciso de ajuda, por favor! Socorro! O quê? Bem ali! Não tem nada aqui! Eu sei como acabar com isso de uma vez por todas. Comece escurecendo toda a tela. Depois, use uma esponja com um pouco de tinta branca. Em seguida, use preto para criar uma árvore. O objetivo é fazer muitas delas. Agora, use branco para fazer um céu estrelado. Com uma lâmina, perfure a tela. Basta fazer um monte de buracos aleatórios. Agora passe pequenas luzes pelos buracos. Isso deve mantê-la segura. Uau! Agora você não tem mais nada a temer. Luzes apagadas! O que é essa coisa? Um monstro? Ok, para de me provocar. Eu me sinto muito melhor agora. Livre de monstros! Não há nada melhor! Muito bem, minhas queridas tacarelas! Vocês vão parar esse tititi daqui a pouco. Assim que virem essas joias reais. São tão brilhantes! Podem desenhar! Eu tinha isso na minha bolsa. Desenhar uma coroa é moleza. Até um macaco conseguiria fazer isso. Ah, é mesmo? Vou mostrar para ela como é que se faz. Tudo é uma questão de detalhes. E em seguida, vamos partir para as joias. Vermelho rubi chegando. Mas posso usar um pouco de realismo. Ainda bem que nunca vou a lugar nenhum sem essa coisa. Ficou perfeito! Mas dá para usar um pouquinho de brilho. Um brilho dourado, claro! Não se preocupe, eu tenho planos. Vamos! Você primeiro! Então tá! O que eu sou? Ficou tão lindo que você poderia usá-la! Como você fez isso? Adorei! E agora o seu, Ashley! Aqui está minha coroa! Um pouco abaixo do esperado. Mas isso deve ajudar. Não sei se gostei disso. Minhas unhas estão incríveis! Hmm... Obter a escala certa é complicado. Mas é divertido. Sim, com certeza. O que é aquilo? É o meu navio. Tanto faz. Deixa eu curtir as minhas unhas. Tudo bem. Preciso terminar isso. Ah não! Meu lápis! E eu não tenho um apontador. O que eu vou fazer agora? O que aconteceu? Meu lápis quebrou. Eu não consigo apontá-lo. Pegue isso. Ah, ok. O que eu posso fazer com isto? Não, use em seu lápis. Ah, certo. Entendi. Vou passar o lápis na lixa. Está funcionando, olha. Agora posso terminar o meu desenho. Eu te disse? Tenho uma ideia. Vou desenhar você. Espere. Tenho experimentado algumas poses. Que tal assim? Uh, horrível. Eu já sei. Vá até lá. Ok. Preparado? Assim está melhor. Me sinto tão glamourosa. Coloca a mão na cabeça. Assim? Isso. Maravilha. Quanto tempo ainda? Estou acordada. O que você acha? Ah, sim. Valeu o esforço. Este é o meu melhor trabalho até agora. Ei, o que é aquilo? Como isso entrou aqui? Olha! É um lindo veado. Olha só aquilo, Jennifer. Nossa, o que é, hein? Ele está parado em pé? Vamos ao trabalho, né? Só preciso começar as linhas certas. Esses ângulos são esquisitos. Ah, sem esperança. Preciso de algo mais substancial. Bingo! Agora posso tirar as medidas perfeitas. Já volto. Onde você está indo? Ah, tanto faz. Hora de chegar perto e pessoalmente. Aham, parece bom. Interessante. Agora já sei o que fazer. Vamos pegar o quadro de desenho. Comece sempre com a tinta preta. Ah, já terminou? Ah, é ridículo. Ah, Jennifer! Você acabou de arruinar toda a minha obra. Essa é a menor das minhas preocupações agora. Nossa, olha essa sujeira. Ah, acho que vou ter que recomeçar. A menos que... Eu posso usar essa técnica a meu favor. Acha que ficou muito escuro? Não por muito tempo. Basta aplicar a tinta direto na imagem. Agora, levante essa camada. Então, trabalhe no espaço de cima. Duas cores são sempre melhores que uma. Legal, né? Agora vamos entrar com as ferramentas grandes. Use o pincel para arrastar a tinta para fora. Dá um efeito super legal, tá vendo? Quase pronto! Passe o pincel sobre as árvores também. Até uma escova de dentes pode dar um toque de mágica. Só são necessários alguns movimentos habilidosos. Legal! Agora, remova a primeira camada aqui. E você fez uma cena noturna na floresta. Não é mágico? Olha só a minha. Como você fez tudo isso? Bem, está claro quem é a ganhadora dessa rodada. Muito bem, Wendy. Esses doces são meus preferidos. Sabor de frutas. As frutas tropicais são as melhores, eu acho. Espera um segundo, eu tenho uma ideia. Vou despejar alguns estes aqui fora. São tão coloridos e bonitos também. Eu realmente amo rosa. E agora eu vou organizá-los. Vou começar com esses azuis. E aí vem o rosa. Tudo bem, eles estão organizados e prontos para um pouco de magia. Sim, funcionou! Se transformaram em um pop-it, bem como eu esperava. Hora de brincar. Ei, o que aconteceu? E o que você está fazendo? Nós deveríamos estar fazendo arte. Ah, certo. Eu esqueci. É que me distraí com esse pop-it, eu acho. Sim, eu posso usar as mãos dessa vez. E as duas? Agora é minha chance. Não me importo de brincar um pouco com isso. Na verdade, vou usá-lo para fazer arte. Vou começar com essa tinta. Certo, vou pintar o interior do pop-it com esse pincel. Tô super curiosa para ver o resultado final. Tudo bem, agora eu faço o mesmo com a linha laranja do pop-it. Pronto, está feito. Agora vamos tentar isso. Vou ter que virar esse pop-it direto no papel. Agora é só começar a apertar. Vermelho, vermelho, talvez esse azul aqui. Cara, olha ela se exibindo com essas duas mãos. Espere, eu sei o que fazer. Bora lá, nariz. Você vai funcionar como o meu pincel. Oh, a tinta está um pouco gelada. Hora de adicionar alguns pontos de tinta no papel com meu nariz. Isso, está indo bem. Vou mudar de cor. Veja, eu fiz um pop-it com meu nariz. Yei, eu fiz o meu também. Ficou muito bom, não vou mentir. Veja como meus pontos ficaram perfeitos. Com certeza melhores que os seus. Uou, a magia está de volta. Biscoitos pop-it. Acho que vou provar. Hum, uau, isso é tão, tão gostoso. Sim, parece muito bom. Eu vou dar uma mordida também. Hum, já sei. Ah, alô? Lembra do que combinamos naquele dia? Aham, sim. Estão indo. Quem é essa? Eu vim mais rápido que pude. Ela é tão linda. Oi. Aqui está a inspiração de vocês, pessoal. Agora sim. O meu será bem literal. Aqui está. Nick? Tem alguém aí? Lá vamos nós. Imagina essa beldade na praia. Já sei. Eu vou desenhar com o coração. Que rabiscos são esses, Nick? Haha. O cabelo dela é tão comprido e azul. E que cauda linda ela tem. Além de ser uma excelente nadadora. Ah, acho que ficou bom. Dá pra adivinhar que é um peixe, né? Obrigada pela troca, amigo. Prontinho. Não ficou lindo? Ai, que inacreditável. Ah, não. Não posso mostrar isso pra ela. É, sim. É um peixe. Nossa, eu já vi desenhos melhores. É, as sereias são muito mais bonitas. Uau, tá bem preso lá em cima. Isso parece um chiclete. Uau. Oi. Sente-se, Ellie. Ah, ok. Não, olhe pra mim. Ela parece amigável. Essa cor combina comigo. Ah, ah, ti. Tudo bem, turma. Abram seus livros. Preciso mesmo? Teremos um tema muito emocionante hoje. Tá certo. Eu amei o caderno dela. Acho melhor copiar a lição. Eu sei. Minha caneta é super fofa. Eu gostaria que meu material fosse assim tão lindo. Todas as minhas coisas são tão sem graça. Não é justo. O que tá acontecendo ali atrás? Espere aí. Qual é o problema? Eu tenho inveja da caneta dela. Deixe-me ver. Essa é uma caneta chique, hein? Talvez eu possa te ajudar. Sério? Dê um up em suas canetas com este truque simples. Demova as partes da caneta e em seguida preenche o tubo com cola. Tente não fazer bagunça nesta fase. Já deve ser suficiente. Agora despeje um pouco de glitter. Coloque a tinta de volta no lugar. E rosqueie a ponta. Chega de canetas sem graça. Ficou legal, hein? Uau! Olha isso! Não posso esquecer desse garotinho fofo. Oh, ele é tão adorável. Obrigada! Hum... Espera aí. Agora me sinto mais confortável. Uau! Você tá tão elegante. Eu vou pegar isto. Isso não fica bem. Você precisa de uma transformação. Me sinto tão vivo. Como... Como você fez isso? Quem se importa? Adorei! Você é meu professor favorito. Só estou fazendo meu trabalho. Me sinto incrível. O quê? Uau! Amei o seu visual novo. Ok, eu tenho algo pra te dar. Sério? Pra mim? Obrigada! Melhores amigas! Selfie! Eu amo essa turma. Ah, eu preciso me trocar. Aham. Então, a lição de hoje... Isso é divertido. Ok, jogu-os. Oh, eu perdi. Uhul! É minha vez de girar. Eu tô curiosa. O que será que vai sair? Oh, uma surpresa? Oh! São tantas coisas pra escolher. Ah, eu pensei que fosse um doce. O que é isso? Você usa pra desenhar. Ah, entendi. Tipo assim? É divertido. O que você acha? Ah, certo. Use assim. Vai fazer uma espiral. Tudo que você precisa fazer é mover a caneta. Os círculos fazem o resto. Eu poderia fazer isso o dia todo. Fica tão legal! Ok, vamos tentar com uma cor diferente. Veja, está criando um padrão diferente. Eu não preciso mais disso. Isso ficou bonito. Chega a ser hipnótico. Ashley? Você está bem? Uhul! Ei, sai dessa! Eu sei. Isso pode ser um pouco alto. Isso tem que funcionar. Sério? Minhas ideias estão se esgotando. Oh, essa pena pode ser útil. Acorda, acorda! Atchim! O que aconteceu? Ah, sim! Meus lindos círculos! Ficaram ótimos. Posso girar a roleta? Uau! Você está vendo essa luz aqui? Uhul! Parece que temos caixas dessa vez. Vou pegar essa. Não pode ser! Olha o que tinha na minha caixa! Latas de tinta spray! O que será que tem na minha? Não dá pra descobrir sacudindo. Vou abrir. Uau! É uma caixa cheia de novos lápis de cor. Adorei! Oh, veja! Mais uma caixinha! O que você acha que tem dentro? Vou abrir e descobrir. Hum, não é o que eu esperava. É um globo ocular de goma! Tão fofo! Ok, vou comer porque estou com fome. Hum, é muito gostoso. E macio! Adorei! Uau! Esse lanche veio na hora certa. Eu queria mais alguns. Ei, olhe! Nossas duas podemos usar as mãos dessa vez. Tudo bem, tenho minhas luvas e estou pronta pra fazer arte. Vou começar com essa cor azul e fazer uma mancha no meio. Agora eu vou usar esse copo como guia para tinta branca. Legal! Agora temos um círculo azul perfeito. Aí, preciso deste prato. Vou colocá-lo virado para baixo no papel. Hora de usar a tinta spray preta agora. Ok, preciso de um pouco de preto no meio pra fazer uma pupila. Pois é um olho. Eu já escolhi o lápis. Está na minha mão. Aqui vou eu! Hora de desenhar um olho com uma única mão. Está indo muito bem até agora. E acho que terminei. Tcharam! Minha carinha feliz está pronta. Uau! Como você fez isso? O quê? Meu lindo olho? Não ficou fantástico? Sem chance! A magia transformou a minha imagem em outro globo ocular de goma. Só que gigante! É impossível! E aí? É gigantesco! Posso provar? Ah, de jeito nenhum. É meu. Agora, com licença, preciso comer meu globo ocular gigante. Droga! Mas, na verdade, não dei a ela nenhum pedacinho do meu bolo. Uou! O que está acontecendo? O que é isso? Outro? Eles não param de vir! Estou bem animada por estar aqui. Eu me pergunto o que teremos que fazer. Hum, eu não sabia que o chá nesse lugar seria tão delicioso. Olha aquilo lá! Uau! Olha como são lindos! Tanta cor! Nunca vi nada parecido antes. De fato, veja como eles se movem no vento. Tão lindos! Estou maravilhada com tanta beleza. Hum, esse chá acabou, eu acho. Eca! Vou vomitar. Cara, qual é? Estavam se elogiando, eles. Ah, meu Deus! Sinto muito! Por que você está rindo de mim? Você ainda levou a pior? Hã? Do que você está falando? Ah, meu! Agora eu vejo! Já bebi desse copo! Ah, meu Deus! Isso é realmente engraçado. Por que você está rindo? Foram dois cocôs! Espera um segundo! Isso me dá uma boa ideia. Essa tela branca não servirá. Aqui vamos nós. Isso é muito melhor, eu acho. Ok, preciso de um pouco de giz. Então vou desenhar o número dois. Já que essa foi a minha inspiração. E agora vou precisar desenhar um segundo dois. Dois dois. Vou construir a partir daí. Tenho que fazer umas ondas por aqui. E uma linha reta. Tenho que colocar algumas penas aqui. E isso será a asa. Não posso esquecer de desenhar um olhinho fofo. E é claro que não será um pássaro sem um bico. Hora de um pequeno truque de giz divertido. Misturando. É, quer ser tão nojento. Por que isso sempre acontece comigo? Terminei meu desenho. Deu uma olhada na minha arte. Acredito que fiz um excelente trabalho capturando a essência dos papagaios. Ah, amei! Não! Só pode ser brincadeira! É nisso que você está trabalhando? Não estou muito certo. Acho que pode precisar de mais alguma coisa aqui. O que você está fazendo? Essa obra de arte é minha. Eu não quero peixe. Que absurdo. É certo que aqui precisa de peixes. Pronto. Você merece isso. Ah, é? Vem, tome isso então. É assim então? Tome um pouco de rosa. Aqui, um pouco mais de verde pra você, seu monstrinho. Você é terrível! Você vai ter que passar pelo meu rolo primeiro. Ai, meu Deus. O que está acontecendo aqui? Já chega. Vocês dois precisam de um desafio. Para a caixa. Não, não, não. Rápido! Eu puxo o mais rápido que puder. Ah, cara. Estamos presos naquela caixa. O que é isso? Espera. O que é isso? Ah! Eu pareço tão fofo. Tem uma girafinha também. Essa é minha. Ah! Certo. Acho que essa girafinha aqui é minha. Minha girafa é muito melhor. Ok. Não se mova. Eu preciso desenhar você. Até agora tudo bem. O que você está fazendo? Estou examinando a girafa. Oh, boa ideia. Hum. Eu queria saber como é que o Justin está fazendo. Bem realista, não é mesmo? Vou chamá-la de Jerry. Mas não parece uma girafa. Vai ser complicado. É importante obter a escala certa. Ei, espere. Eu tenho uma ideia. Vou colocar minha mão assim e depois desenhar ao redor dela. Vou adicionar um rosto. E agora uma girafa. E vamos colorir. Esse marrom vai ficar perfeito. E posso colorir o resto de amarelo. Preciso ter cuidado. Não quero cometer nenhum erro agora. E o pescoço. E é isso. Estou feliz por ter pensado nisso. Sei. Verdade. Ficou muito bom. Desculpe, Jerry. Você pode ficar com esse. Obrigado. Apertar essa coisa é super satisfatório. Que tal desenhar isso? Adoro pop-its. Ok. A Jenny está indo pelo lado colorido. Mas posso ser mais criativa do que isso. Só vou pegar isso emprestado. Primeiro, grude algumas fitas adesivas no papel. Depois coloque pingos de tinta nele. Assim. E em seguida finalize com o pente. Criando uma estampa legal. Isso ajuda a juntar as cores. Muito mais interessante do que usar pincel. E assim que você tirar a pinta, ficará com bordas perfeitas. Deu só? Uau! Deu certinho! Meu pente! Meu pente! O que você faz com ele? É meu! Desculpe! E você não me respeita? Balas pra fonteiras pazes? Nem pensar. Esperei. Ok. Desculpe as aceitas. Isso ficará interessante. Poxa! Minha cor preferida! Você vai para o topo. Agora meu desenho está ganhando vida. E está super parecido com um pop-it de verdade. Legal! Vamos ver o que fizeram. Aqui está. Nossa! Que interessante! Peço da Jennifer! Ficou espetacular! Minha vencedora? Uau! Chuva de pop-it! Pronto! Vamos para o próximo desafio. Uh! É um monte de tinta com esponjas de maquiagem. Elas são tão fofas! Hum! Talvez eu deva retocar minha maquiagem. Uh! Com certeza eu poderia fazer alguns retoques. É! Eu também, Skye. Veja! A roleta! Olha! Parou na esponja de maquiagem. E aí? E temos essas grandes telas para trabalhar. Tudo bem. Estamos prontas para começar. Agora quantas mãos? Oh, cara! Sem mãos para as nossas duas dessa vez. Hora de pintar. Ai! Minha cabeça! Ai! Tá legal. Precisamos ter cuidado. Tudo bem. Eu tenho um pouco de amarelo na minha esponja. E agora vou passar na minha tela. Vou tentar fazer uma linha reta. Acho que vou começar com esse azul claro. E agora vou começar a pintar nessa extremidade da minha tela. E preciso adicionar um pouco de laranja ao amarelo que já coloquei. Este é igual ao vez de um rosa claro. Vou usar destilado do azul. Vou precisar dessa linda cor verde mar. Até que é divertido, né, Lexi? Ok. De volta ao trabalho. Eu preciso de um pouco desse verde bem nessa área. Eu tenho que continuar misturando esses rosas. E pronto! Meu efeito ombre deu super certo! Uau! É tão bonito! Transmite calma! Eu também terminei! Deu um trabalhão! Uou! Ficou muito diferente do que eu fiz! Bem, você viu o que eu fiz? Lexi? Olha o meu! Claro! Ficou ótimo, Skye! Eu só... Uou! Como você fez tudo isso? É, obrigada! Ficou exatamente como eu imaginei! Bem, agora eu não sei como me sinto sobre o meu... Escute! Não fique triste! Podemos dar um zaz no seu! Vamos usar essa margarida! Agora vamos colocá-la virada pra baixo na sua tela. Então vamos aplicar um pouco de tinta branca na esponja. É só passar um pouco dela nas bordas das pétalas. Oh, uau! Vamos fazer outra aqui! Uau, Skye! Você o deixou ainda melhor! É só amando o meu agora! Veja os padrões que as pétalas deixaram! Eles são tão bonitos! De nada! Fico feliz em poder ajudar! O que você acha que faremos agora? Esse rolo não está funcionando! Vou jogar fora! O que será que ela está tramando agora? Espero que estejam prontas pra criar uma obra de arte! Minha nossa! É hora da roleta! Vamos ver o que vai sair! Dança! Que escolha magnífica! Dança? Sério? O que vou fazer com esse tema? Talvez eu só precise obter uma boa perspectiva! E se eu olhar por este ângulo? Eu vou começar desenhando! Oh, estou adorando esse desenho de bailarina! Oh, droga! A ponta do meu lápis quebrou! O que eu faço agora? Ah, tem um apontador aqui! Acho que vai dar! Vou apontar meu lápis de novo pra poder continuar meu desenho! Vou aproveitar e apontar todos os lápis! Posso precisar de outras cores! E não quero ser fega de surpresa por um lápis sem ponta! Ufa! Espera aí! Uau! Tive uma ideia melhor ainda pra finalizar meu desenho! Veja qual bonito isso fica ao redor da cintura dela! Acho que vai ficar incrível! É o último pedaço! E pode ir bem aqui! Ok! Agora eu preciso usar uma canetinha preta pra deixar os traços mais escuros! Pronto! Agora vamos dar cor à pele dela com esses dízis de cera! E um marcador vai deixá-la com lindas madeixas loiras! E agora vamos dar uma coroa e corpete rosados pra ela! Oh! E sapatilhas de balé também! Quase me esqueci delas! Pronto! Eu simplesmente amei ela! Minha nossa! Uou! E que tal esse ângulo aqui? Ou esse? Ah! Minha nossa! Você está bem? Se machucou? Ah! Meu tornozelo! Acho que torci! Rápido! Levante a perna! Eu me pergunto o que teremos dessa vez! Escolha um número! Três! Um! Três! Um! Não! Não vamos pegar um! Vamos fazer uma média! Dois! Ok! É justo! Número dois! Mostre-se! Uau! Uma ovelha peludinha e fofa! O tempo começa a contar agora! Oh! Eu não tenho tempo pra isso! É melhor eu começar! Você acabou de roubar todas as canetas! O que é isso? Ai! Credo! Você está aí com ciúmes! Claro! É isso! Está bem preciso! Observe e aprenda! Você gosta de mágica? Isso não é pra criancinhas? Prepare-se para se surpreender! Esse dinheiro é meu? Isso é tudo que você tem? É um pouco pequeno! Já sei! Como isso foi parar lá? Não estou reclamando! É exatamente o que eu preciso! Vou colocar a moeda no papel! Agora vou desenhar pequenos M's ao redor dela! Certo! Agora vou remover a moeda! Falta desenhar a carinha! Nada mal, hein? Ha! Eu só preciso adicionar alguns detalhes! E está pronto! É isso! O tempo acabou! Deixem-me ver o seu trabalho! Tcharam! Admita! Ficou adorável! Está ok! Ei! Onde você está indo? Volta aqui! Ha! Eu ganhei, né? Sim, Justin! Você ganhou! Uhul! Muito bem! Certo! Você está pronta, Ashley? Posso começar? Por favor! Claro! Vá em frente! Obrigada! Quanta emoção! É o coelho! Viu? Você está falando sério? É o gato! De jeito nenhum! É o coelho! Pare com isso! Você é mau! Estou apenas seguindo as regras! Se você quer jogar desse jeito, vamos lá! Assim vai ser! Eu tenho treinado para isso toda a minha vida! Pode ver! Meu nariz! Eu preciso fazer alguma coisa! É isso! Eu desisto! Me dê isso! Veja só! Vou desenhar algumas formas de S no papel! Agora vou uni-las! Vai ficar tão fofo! Não posso me esquecer de dois rostos sorridentes! É um coelho e um gato! Mas eles precisam de um pouco de cor! Eles parecem tão felizes! É tão fácil desenhar isso! Estou quase terminando! Jessen! Olha isso! Eles estão se abraçando! Uou! É um gato! Incrível! Ai, que amorzinho! É hora de girar a roleta de novo! Oh! Muito bem! Aqui vai! Está girando mais uma vez! Parece que ela escolheu um céu estrelado! Já sei! Cadê a tinta? Preciso começar! A tinta está pronta e meu pincel também! Hora da arte! Ok! Vou começar com essa tinta preta! Quero pintar uma faixa! Agora vou colocar uma bolinha de tinta azul aqui embaixo! E mais bolas de roxo, azul, branco, amarelo e laranja! Agora vou passar o pincel de um lado para o outro! Ele está criando uma espécie de efeito ombre! Ok! Vou continuar aqui com o amarelo! Maravilha! Ficou bom! Agora vou finalizar com o preto! Acho que vou desenhar algumas silhuetas no horizonte também! Uma pequena cerca vai ficar bem ao lado dessa árvore! Mas não quero galhos secos! Algumas batidinhas de pincel vão criar folhas! Oh! Muito bom! Acho que é melhor começar para ver o que acontece! Azul! Vamos lá! E talvez mais azul também! Isso! Gostei dessas cores escuras! São divertidas! Muito bem, senhor pincel! Pronto para trabalhar? Opa! Estou adorando como está ficando! Oh! Veja só como a tinta se espalha pela tela! É isso aí! De um lado para o outro até chegar lá embaixo! Uou! Ah! Caiu tinta na minha tela! Espere aí! Ficou maravilhoso! Ei! Olha só a minha tela! Terminei meu céu estrelado! Sim! Estou vendo! O seu ficou simplesmente magnífico! Sim! Muito obrigada! Você mereceu ganhar essa! Você não pode me deixar, mamãe! Só demora uma hora, querida! Agora levante do chão! Vejo você em breve, certo? Brinque com a sua irmã! Preciso mesmo? Olhe para o rosto dela! Não se preocupe! Podemos brincar! Vamos fazer uma corrida de carros! Sim! Bem, acho que posso brincar com isso! Eu quero o branco! Sente no chão, ok? Quanto tempo será que ela vai demorar? Por mais emocionante que isso seja, porque os meninos gostam tanto de carros! Ei! Eu sei como tornar isso mais divertido! Posso desenhar na mesa! Você ficou maluca? Isso é terrível! Ainda bem que tenho todos esses! Ai, caramba! Acho que limpei tudo! O que podemos fazer agora? Todo mundo gosta de futebol, certo? Vamos! Vai ser divertido! Ei! Veja isso! Peguei! Perdi! Mas é divertido! Eu acho! Ei! Confira esse truque! Legal, certo? Não! Gabi! Não o quê? Você não pode desenhar em todos os móveis! Eu já te disse! Desculpe! Mas eu sei onde posso desenhar! Eu tenho todo esse espaço na parede! Vai ser minha grande obra-prima! Aqui vou eu! Meu braço está tão cansado! Gabi! Cadê você? Não! Oh, Deus! Voltei, crianças! O que está com... Você chegou! Olha o que eu fiz pra você! Você nunca mais vai ficar cuidando dela! Nunca! Espere! Eu vou resolver isso já! Largue! O! X! De cera! Agora! Gabi! Não faça isso! Largue! O quê? Não aguento mais tanto estresse! Esse era o meu lápis favorito! Espere! Me desculpe! Não chore! Quer se divertir com giz de cera? Experimente raspá-los com estilete! E use muitas cores! Agora aperte e espalhe! Você pode até desenhar por cima! Eu chamo este de senhor arco-íris! Não se esqueça das pernas! Certo? Não ficou legal? Amei! Posso tentar? Crianças! Estou em casa! Vocês se divertiram sem mim? De novo! Adoro quando eles brincam juntos!